Estamos aqui também com a pastora Fernanda Brum. Ela tem muita unção, gente. Ela tem uma voz encantadora e ela tem muito o som de Deus. E as músicas dela são muito lindas. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Anny. Tô feliz da vida de estar com vocês aqui hoje. Anny e Vini, estou participando desse programa lindo. Tô super curiosa pra saber como é que funciona tudo, como é que vocês fazem essas coisas. Podem perguntar que eu respondo. Seu show foi uma bênção. O que você tava sentindo naquele palco? Você tava sentindo o som naquelas pessoas? O que você estava sentindo? Muita unção, muita graça, muita alegria. As pessoas são muito alegres aqui, né? Desde o último show eu tava muito afim de voltar porque eu percebi um auditório muito positivo, muito participante, né? As pessoas cantam tudo. Vocês estão de parabéns. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e foi uma honra te receber. E a gente quer te presentear com o nosso CD, que tem as nossas músicas. E pra você conhecer melhor sobre o nosso programa, o DVD. Tem três programas. Eu adorei, parabéns. Muito sucesso pra vocês. Que vocês sejam sempre usadas por Deus, por toda a vida de vocês. No programa de televisão, nos lugares que você vai pregar, em nome de Jesus, tá Vini? Que Deus te abençoe também, seu ministério. Amém, pastora? Obrigada. Pastora, deixa pra gente uma mensagem pra quem está nos assistindo. A mensagem que eu gosto sempre de deixar pra todas as pessoas é busquem o Senhor Jesus e sejam cheios do Espírito Santo. Esse é um grande segredo. Se a gente busca Jesus como Salvador e a gente é cheio do Espírito Santo, todas as outras coisas vão acontecendo na nossa vida. Aleluia, amém. Então, pastora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e nós gostamos muito das suas músicas. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Obrigada.